Eu me sinto mais à vontade de comer livre no final do dia E no dia do carbo alto eu seguro um pouquinho mais E tem o dia do lixo Não existe regra pra você alcançar seus objetivos Aqui quem faz a regra é você Eu sou um cara normal Já fiz de tudo nessa vida Já fui gordinho e não por compulsão alimentar É barriga de chope mesmo Consegui mudar minha vida com treino e dieta Me tornei atleta e sou top 2 da WBBF E sobre o gelo, eu continuo tomando A diferença é que hoje eu faço isso shapeado no rolê E a minha intenção aqui é passar todas as minhas experiências pra vocês Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal pra mais um vídeo Meu nome é Genda São de Souza e esse aqui é o canal Paranóide Hoje eu gostaria de tirar algumas dúvidas com vocês Principalmente referente ao vídeo passado Parece que ficou meio que uma dúvida ali O fato de eu não deixar o treino completo correr ali E tal e tudo mais, ter mostrado parte ali da minha alimentação pra vocês Parece que ficou aqui meio que uma dúvida Teve um comentário do amigo até que falou ali Que eu me alimento dentro do limite Não tô fazendo uso de suplemento Bem, é verdade, apesar de ter o patrocínio da Barato Suplementos Da Barato Suplementos, olha Não, Barato Suplementos já foi Muito obrigado, gratidão total pela Barato Suplementos Vitor Lelis, um abraço Muito obrigado por tudo que você fez por mim Mas eu tô lá com a Delphosuplementos.com.br Eles também tem me dado um excelente suporte Desde que eu venda pra eles, como eu falei Então visita o site lá Que é Delphosuplementos.com.br Vê lá, compara o preço lá Tem um preço muito bom Até porque é uma empresa nova no RAM Então uma empresa nova no RAM Ela precisa conquistar espaço Então o que ela tá fazendo? Ela tá com um preço muito bom, excelente Até menor do que as concorrentes Como a Barato Suplementos E a Madrugão também Então vai lá, usa o cupom PA10 É a melhor maneira que você tem de me ajudar Porém, o fato de eu não tá fazendo uso de nenhum suplemento Não tem nada a ver com o fato do Patrocínio 5 A versão financeira Uma vez que eu só ganho se eu vender E como eu quase não vendo Também é uma empresa nova Como ela tem bastante concorrente A maioria já compra já nos seus lugares preferidos Eu vou lutando aqui, tô correndo E é um teste também que eu tô fazendo Não só pra mim, mas também pra possíveis alunos Que eu possa vir a pegar mais pra frente Dizem que, pô, que não tenha condições Ou tenha mais ou menos a mesma condição que eu Fala assim, pô, não tenho como comprar Pô, pagar 130, 140 reais em 300 gramas de creatina Que tá caro pra caraca Pô, um Whey aí de bom potencial Aí tá 180, 200 contos Até pra que eu possa preservar o meu aluno De um gasto a mais Eu tô testando comigo Então eu tô desde janeiro Tá, desde dezembro Dezembro foi a última vez que eu suplementei Então janeiro, fevereiro Tá terminando fevereiro Vamos entrar em março E toda a minha evolução Eu tô mostrando aqui Zero suplementos, beleza? E aí então, pra não perder o fio da meada Como eu tava falando Eu postei parte do meu treino E parte da minha alimentação A camarada comentou Falou assim Olha, pô, com essa alimentação O treino que você faz também Talvez seja melhor isso Seja melhor aquilo Um treino assim Um treino tal Pô, eu até comentei lá E pô, é válido pra caramba Qualquer feedback aqui no canal Eu deixo os comentários abertos O canal é completamente democrático Então você pode comentar Bastar de fazer críticas Tal, eu respondo as críticas também Não tem problema nenhum E ele falou lá E eu falei assim Pô, legal as ideias Mas eu falei pra ele Que eu treino pesado Que aquele treino ali Não foi um treino total Mas ele se baseou na minha dieta E na parte do treino Que eu mostrei ali E aí então Eu vou fazer o seguinte aqui Vamos falar pra vocês Como que é a dieta Como que é a minha dieta Como que funciona a minha dieta O que eu faço durante esse mês Qual que é o meu objetivo atual Pra que fique mais claro Que vocês possam entender Da melhor maneira Tudo isso que aconteceu Porque realmente Depois eu vi o vídeo ali Com calma É, se uma pessoa Que não entende muito Uma pessoa que entende muito Na verdade Ver aquele vídeo ali Vai ter uma interpretação Tanto quanto Estranha Referente àquilo Fala Pô, um cara desse tamanho Com esse peso Não é possível que esse treino aí possa dar hipertrofia pra ele Mas enfim Minhas atualizações Estão todas lá no meu Instagram Quem quiser ver Tem um físicozinho Pelo menos respeitável Tem um físicozinho Aham Sei A porca pôs um ovo Puta que merda Uma ova depois E tô me preparando Pra subir na clássica Na clássica Olha quem me dera Meu Deus Mas quem me dera Na mens fizique E é isso Pra começar Eu não faço só aquelas Refeições que eu mostrei Ali no vídeo anterior Tá Eu faço 6 refeições por dia E eu vou deixar Eu vou falar aqui As minhas refeições E qual que é a regra Que eu sigo Mas ainda assim Eu vou deixá-la bem na descrição Aqui pra quem quiser copiar E colar Beleza Vale ressaltar Que o que funciona comigo Não vai funcionar Pra todo mundo Então é por isso Que eu tô fazendo os estudos Pra que possível Consultorias Que possam vir à frente E eu captar Uma quantidade de alunos Eu tenho já Alguns alunos E tal e tudo mais Fiz uma promoção Aqui um tempo atrás É Eu gosto de me dedicar muito Aos meus alunos Então Eu vou pegar de 10 em 10 A gente fez um plano De 3 meses Então assim que abrir Vaga eu vou começar a falar Mas tô treinando Dessa maneira De tratar De cuidar Das pessoas que querem Ter um físico interessante Um shapezinho legal E então Eu tô treinando Essa maneira E aí então rapaziada Hoje o interessante Pra mim O que eu acho importante Pra mim É eu manter o peso Então eu tenho 1,73m 1,74m E hoje eu peso Entre 82 e 83kg Então me balanceio De acordo Com o meu peso E com o meu shape Também né Conforme ele vai secando Vai respondendo bem Eu vou mantendo a dieta Hoje eu faço 4 dias De carbo alto Tá Vou deixar Essa refeição Essa dieta Aqui na descrição Vou falar aqui Mais ou menos Por alto pra você Pra você também Pra quem não gosta de ler Pra quem não quer abrir A descrição também Pra mim também tanto faz Eu vou falar aqui por alto Quais são essas refeições E depois de 4 dias De carbo alto Eu faço 2 de carbo baixo E o sétimo dia Dessa semana No caso É o dia do lixo Que no caso Cai no domingo Que é o dia da minha folga Então eu fico um pouquinho Mais à vontade Sei lá De sentar com a minha esposa Com a minha namorada De comer um churrasco E tal e tudo mais De levar meu filho Pra passear Comer uma pizza E é assim que funciona A minha dieta E eu vou falar também Um pouquinho sobre meus treinos Mas antes deixa eu falar Pra vocês aqui Qual que é a base Da minha dieta Pra que vocês entendam E aí então rapaziada De manhã Eu como de 100 a 150 gramas De tapioca Tá fácil Tapioca normal Aquele na panela E tal Dependendo do dia Eu coloco um pouquinho De manteiga Eu dou uma sujadinha De manteiga ali Eu tomo com café Café preto mesmo Normal Sem nada Geralmente uma hora Antes do treino De uma hora A uma hora e meia Antes do treino Eu como essa tapioca Depois eu vou pro treino Quando eu volto Eu continuo comendo Tradicional pão com ovo Ou eu como um pãozinho francês Tá Aquele pãozinho francês Tradicional Com ovo ali Que são quatro claras E duas gemas Ou então eu como Três fatias de pão Integral De forma Aqui no Rio de Janeiro Ele chama de forma Eu não sei como é Que é a chamada Nos outros lugares Mas enfim Eu acredito que seja assim No Brasil inteiro Então eu tomo aí Isso aí Depois disso Eu faço uma refeição De 200 gramas de arroz Tá E 150 gramas de frango Aproximadamente Porque todo mundo sabe Que eu não peso minhas comidas Mas automaticamente Eu tenho uma noção ali De quanto é que eu tô comendo Porque pô Muito tempo já fazendo dieta E quando eu me preparei Pra competir a primeira vez Eu tive uma Uma grande experiência Com balança Então hoje Por conta da correria Da vida mesmo De treinar de manhã Correndo Ter que sair correndo Cheguei em casa Pô se eu for ficar medindo Tô lascado Me atraso todo dia Pra chegar no trabalho Depois disso Eu faço uma refeição De 4 ovos Tá São 4 claras E 1 gema E 100 gramas de arroz Tá Então essa gente Já tá falando Da quarta refeição do dia Beleza Teve o pré treino O pós treino Teve o arroz com frango E agora o arroz com ovo Tá Antes de eu sair aqui Do trabalho Que inclusive foi Minha última refeição Que eu fiz agora Tá Eu como 150 de arroz Mais 100 gramas de frango Beleza Quando eu chego em casa O que que eu faço Agora Vou chegar em casa Faço aquela pedalada Que vocês viram no vídeo anterior E tal Tudo mais Bicicleta Porra Aquela pegada Pá Faço ali no mínimo 30 minutos de bicicleta As vezes eu consigo As vezes eu faço Uma hora As vezes eu faço 45 Mas o mínimo Mas o mínimo ali é 30 minutos Mas o mínimo ali é 30 minutos Depende da disposição A gente tá trabalhando O dia todo Principalmente eu que trabalho Muito mais com a mente Do que com o corpo Eu chego em casa Até com o corpo tranquilo Mas a mente Meio que quer descansar Sabe Você quer deitar Então mesmo quando eu tô com a mente Muito cansada Eu faço os 30 minutos de bicicleta Depois desses 30 minutos de bicicleta Eu faço uma outra refeição Muitas das vezes É uma livre Eu como o que tem lá em casa Ou quando eu tô na casa da minha mãe Eu como o que a minha mãe fez Independente do ser frango assado Frango grelhado Sobrecoxa Carne moída Sabe O tradicional O que tem em casa O que geralmente as nossas mães costumam fazer Até a costela Independente do que tem ali É o que eu como Coloco arroz, feijão e como Antes de dormir Beleza E quando eu acordo de manhã Eu volto com a tapioca Esse é o de carbo alto O de carbo baixo Eu simplesmente diminuo A quantidade de carboidrato De 100 gramas De 200 gramas Vai pra 100 O de 100 Vai pra 50 E o outro de 150 Vai pra 75 gramas 100 gramas ali Que é a minha última refeição E nesse dia de carbo baixo É dificilmente Quer dizer É muito mais facilmente Que a minha última refeição seja livre Nos dias de carbo alto Geralmente eu costumo controlar Um pouco mais Nos 4 dias de carbo alto Nos 2 de carbo baixo Eu dou uma surtadinha Digamos assim Eu me sinto mais à vontade De comer livre No final do dia E no dia do carbo alto Eu seguro um pouquinho mais E tem o dia do lixo Agora referente ao meu treino Que também ficou uma dúvida Sensacional ali Que a rapaziada Ficou meio em dúvida Tipo assim Porra É uma experiência É uma experiência Que eu estou fazendo comigo Você pode ver que durante o meu dia Não tem nenhuma Nenhuma Suplementação Nenhum shake Nem nada O máximo que eu faço De vez em quando No lugar do mingau de aveia Ou então na última refeição Como eu disse Principalmente nos dias de carbo alto A minha última refeição Como pode ser limpa Então as vezes eu faço Um mingau de aveia Um pouquinho de leite ali Com aveia e tal E tudo mais Mas por fim Essa é a base Estou falando a base E os supérfluos As coisas que a gente faz Só de vez em quando Variavelmente Como o mingau de aveia Que eu estou falando Para vocês aqui São coisas mais variáveis Que eu não costumo fazer Todos os dias Ou diariamente Referente a isso E sobre o treino Eu tenho duas maneiras De treinar Cada músculo do meu corpo E aí então O dia de treino de ontem Que foi um treino mais suave Um treino mais tranquilo O que eu fiz ali naquele treino Geralmente eu faço Exercícios com peso Que eu consiga pegar E fazer bastante repetições Então eu estava ali Com um peso ali Razoável Apesar de que 30kg de cada lado Ali no supino 45 É o maior peso Que tem na minha academia Então aquele ali É o que eu faço Suavemente Quando eu vou pegar pesado Na verdade eu pego na barra Eu consigo colocar 45 Até 50kg de cada lado No supino 45 E não costumo malhar Até a falha Nos exercícios livres Porque como vocês estão Cansados de ver aqui no canal Eu sempre estou treinando sozinho Então eu não tenho Muitas dessas opções De fazer Até a falha Todos os exercícios Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mas quando eu estou Fazendo um aparelho Como voador Como até mesmo um aparelho Que eu fiz o treino No vídeo anterior Geralmente eu vou até a falha E bom rapaziada É isso Acho que deu pra entender Agora vocês já sabem Estão cansados de saber Se tiver qualquer dúvida Se ficou qualquer coisa pendente Já sabe Corre aqui no comentário Deixa aqui nos comentários Que eu tiro qualquer dúvida De vocês Beleza? Tamo juntos É uma experiência Você que pretende ter um coach Pretende ter uma consultoria Melhorar de alguma maneira Daqui a alguns meses Vão abrir Daqui a um mês Mais ou menos Um mês e meio Já deve abrir algumas vagas Vou comunicar A todos vocês aqui Vem ao canal também Pra que a gente possa Botar essa nova Essa nova maneira não Na verdade Isso é bem antigo Antes não existia Suplementação Mas Hoje em dia A gente é autodependente Da suplementação A gente acha Se a gente não tomar Um whey Depois do treino A gente vai perder Tudo que a gente ganhou Treinando Então Estou fazendo esse teste Está funcionando muito bem Comigo Já sabe Quem quiser ver meu shape Está lá no meu Insta Só siga lá Sem problema nenhum Ficarei muito grato Com a sua presença lá E é isso rapaziada Tamo juntos Não esquece de deixar o like Principalmente você Que viu o vídeo até aqui Você gostou Curtiu o conteúdo Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal também Que é extremamente importante Até o próximo vídeo É nóis